Um cantinho, um violão, este amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar Da janela vê-se o corcovado redentor Oh, que lindo, quero a vida sempre assim Com você perto de mim até o apagado a velha chama E eu que era triste, descrente deste mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade, meu amor?